que tem uma carteira assinada há 29 anos e nunca eu fiz uma matéria contra um adversário deles sem ouvir o outro lado. Que fosse denúncia, que não fosse, eu sempre procurrei exaustivamente. Nem todas as vezes eu consegui falar com as pessoas, mas eu tentei, eu liguei, eu fui atrás, e muitos não quiserem falar, não, publica lá do jeito que tu quiser, eu publiquei do jeito que era para publicar com honestidade, mas sempre eu procurei o outro lado. E a lição que eu dou é que essa nossa profissão é uma profissão de futuro. Muita gente, ah, não, não vale mais o diploma, e agora, como é que vai ser a vida do jornalista? Olha, se você for um jornalista, sempre vai ter espaço para você. A gente, ao longo da vida, tudo vai se moldando, e a gente precisa se moldar também, precisa melhorar. E durante a minha vida, eu comecei como jornalista bruto, era uma pedra bruta que precisava ser lapidada, e foi lapidada não só na faculdade, mas na vida, com os colegas que eu convivi, com os chefes de reportagem que eu passei, e com as reportagens que eu consegui pegar, com o sofrimento das pessoas do outro lado, quantos pais, quantas mães eu não entrevistei, que perderam os filhos, marginais ou não, com envolvimento ou não, com tráfico ou com droga, ali, durante as matérias de polícia. Antigamente, eu ia para dentro das matérias de polícia, como os reportes vão hoje filmando, eu ia com minha máquina ali fotografar, eu já fotografei o policial quebrando o pé, um delegado já veio querer me dar uma arma, não, se é um reporte de polícia, eu tomei esse revólver para você, você tem que andar armado também, eu não quis um revólver, eu devolvi, não, não quero, não, mas toma um fute, eu não quis, então, tá, quando você quiser me impeça que eu lhe dou. Antigamente era assim, hoje não, hoje em dia tem um controle maior, mas qualquer reporte andava armado, andava no carro da viatura, para fazer reportagem, enfim.